E aí 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 Olha que ramos aqui olha que tempestade Meu Deus do céu E aí 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 Olha a enxurrada aqui em ramos de Presidente Dutra a chuva abençoada Mandada por Deus Está trovejando um pouco Olha só a cachoeira de A enxurrada descendo aqui lá pessoal Graças a Deus por essa chuva Boa sorte E aí E aí E aí E aí E aí Eu ouvia muito Do raios